Boa noite. Boa noite. Boa noite a todo mundo. Sejam todos bem-vindos. Quem está aqui pela primeira vez. E quem já é seguidor. Bem-vindos também. Então vamos começar? Eu vou começar agora. Gente. Além de trazer a energia dos mentores. Eu primeiro queria agradecer. Vou começar aqui agradecendo. Gratidão a todos os mentores. Que estão aqui nesse exato momento. Me dando sabedoria. Para ajudar as pessoas. Para alertar as pessoas nesse planeta. Para que as pessoas tenham entendimento. A cura. Para que as pessoas entendam. Que nós estamos aqui apenas numa trajetória. Uma temporada. Que a nossa casa real é no plano espiritual. Abençoo todas as pessoas. Que estão vendo essa live agora. Peço. Cura na vida das pessoas. Peço bênçãos. Na vida das pessoas. E já agradeço. Porque isso. Tenho certeza que já vai acontecer na vida dessas pessoas. Que o mal não encontre a vida dessas pessoas. Que estão agora assistindo minha live. Que eu tenha forças para enxergar as coisas que os mentores querem que eu veja. Então vamos lá. Espiritualidade. Me mostra a verdade. Somente a verdade. Meus mentores. O que vai acontecer com o Brasil. Até semana que vem. O que vai acontecer com o Brasil. Pulou uma carta. Pulou uma carta. Pulou uma carta. É gente. A carta que. Assim. Que veio muito forte. A energia da carta. Falando que nós estamos em conflito espiritual. Né. Na verdade. É uma guerra. Entre nós. Né. Mas. É uma guerra. Que eu não posso falar essa palavra. Né. Interna nossa. E espiritual. Espiritual. Está tendo conflito espiritual. Gente. Invisível. Invisível. Vocês não tem noção. A luta que está acontecendo no plano espiritual. Vocês não estão entendendo. É. E também está tendo uma luta espiritual aí. Né. Dentro de nós. Né. Dentro de você aí. Que está assistindo. Né. O que que houve? Que o povo está falando o que? Está sem áudio gente. Começou né. Vamos lá. Nós todos estamos. Tendo conflitos espirituais. É por isso que as pessoas estão nervosas. Estressadas. Né. É. E eles já estão falando aqui. Antes de abrir as cartas. Já estão falando. Né. Vamos ter um eclipse aí. E esse eclipse. Vai ser mais uma abertura de um portal. Nova era Michelle. Nova era. A nova era Michelle. É o que? Vai acabar o mundo? Não. Não gente. A nova era. Ela nunca tem a ver. Com aquilo que se pega. A nova era. Ela sempre tem a ver. Com o que está dentro de nós. A regeneração do nosso espírito. Vocês que ficam tristes. Por aquilo que vocês estão vendo. Aquilo que vocês estão pegando. Isso tudo. É uma grande. De uma ilusão. Tudo que nós estamos vivendo. Agora. É necessário. Nesse planeta. Por mais injusto. Que esteja acontecendo. Tudo isso. O plano espiritual. Já sabia. Que iria acontecer. Com o nosso planeta. Então. A gente pode estar muito assustado. Aí sim. Está todo mundo muito assustado. Com o que está acontecendo. No planeta. Meu amor. Porque não é só o Brasil. É planeta. Tinha que acontecer. E verão mais coisas. Então os mentores falaram. Vai ser lindo de viver. Para aqueles que estão buscando a regeneração interna. Vai ser triste. Assustador. Para aqueles que estão buscando só aquilo que se pega. Assustador. Então como eu já falei. Os mentores já falaram. Que vai ser muito difícil a sobrevivência nesse planeta. Daqui para frente. Vai ser bem difícil. A sobrevivência. Mas dentro de nós será muito bonito. Para aqueles que estão em regeneração. Não são todos. Não são todos. Aí eu te pergunto. Você aí. Você quer a regeneração? Você quer o apocalipse? Pare de achar que o apocalipse é o fim do mundo. O apocalipse é a nova era. O apocalipse é a regeneração. Do espírito desapego. O apocalipse é o fim do mundo novo. Mundo antigo. Para o mundo novo. E que os videnses sensitivos. Saibam entregar essa informação. E não colocar o caos. Ao mundo. Não é essa a intenção da espiritualidade. Colocar o caos. Não é o caos. Que nós queremos informar. Gente. Eu estou falando. Não é eu, Michelle. São os mentores. Estão falando através de mim. Então eles não querem colocar os caos. Por falar que o nosso planeta está em extrema regeneração. Não. Eles querem que as pessoas comecem a desapegar. E só apegarem ao espírito. Que é o que importa. Tá? Então vamos lá. Gente. É isso. Acalme o coração de vocês. Povo de Portugal. Meus amados. Meus queridos. Acalme o coração de vocês. Tudo passa. Isso passará também. Acalme o coração. Queridos que estão no Distrito Federal. Rio de Janeiro. São Paulo. Bahia. O planeta. Acalme o coração. Isso também passará. Vamos lá? O que vai acontecer no Brasil até semana que vem? Espiritualidade. Me mostra a verdade. Agradecendo a presença de todos os mentores. Agradecendo a presença de todos os mentores. Vamos lá. O portal ainda está aberto, gente. Ainda está. Entendo. Quando eu falo em portal aberto, quando eu falo em obsessores, é porque o bicho está pegando. A energia não está legal. Então, quando eu vejo o portal aberto, o que os mentores falam? Gente, eu nunca vou ficar aqui jogando previsões. Se você não tem paciência, para escutar o que os mentores querem falar, não me assistam. Porque eu não vou ficar, não sou a evidência sensitiva que vai ficar despejando. Que fulano vai acontecer isso? Não vou. Jamais serei essa sensitiva que vai ficar falando só o que vai acontecer. Não. Os mentores me usam para que vocês entendam o porquê certo os acontecimentos acontecem. Se vocês não gostam, da maneira que eu faço previsões, por favor, vaza, meu amor. Meu amor, vaza. Vaza. Eu falei para os mentores me falarem porquê que certos acontecimentos estão acontecendo. e eles vão falar através de mim. Não estou dando lição de moral a ninguém, porque não sou eu, Michele, que está falando aqui. São os meus mentores. Ok, gente? Compreendeu aí, ô? Energúmeno. Energúmena. Que o cérebro é desse tamanho, assim, né? Está limitado a esse planeta. Quando desencarnar, vai reencarnar em um planeta involuído. Completamente involuído. Vai lá, dá as mãos para o Hitler. Eu tinha que rir. Nós temos que rir. Nós precisamos rir. Você aí para de chorar. Seja forte. Nós sobrevivemos a uma pandemia, meu amor. O que vier É fichinha. Somos sobreviventes nesse planeta. Lasqueira. Somos sobreviventes. Hã? Quantos milhões de pessoas vão desencarnar por causa do covo? Corona. Posso falar essa palavra? Aí, meu amor. Sabe o despertar da consciência? Para quem está buscando despertar, tá? Ele é assim. Poxa, dói pra caramba. Até você despertar dói. Chacoalha a tua vida. Tu vai para o fundo do poço. Parece que tudo ruim acontece. O despertar é exatamente assim. Mas quando tu desperta, meu amor, caramba, vem uma luz. Que pode acontecer um furacão. E você vai saber lidar com esse furacão. Porque tudo é a forma como a gente enxerga a vida. Então você aí... Vamos rir, gente. Tá difícil o nosso planeta? Tá. Mas vamos rir. A gente tá vivo. A morte não existe. Bota na cabeça de vocês que a... O arrasta pra cima não existe. Ok. O portal aberto. Tá aberto o portalzinho. O que vocês vão fazer? Orar. Orar e vigiar. Orar e vigiar. Salmo meia, meia pra cá. Salmo meia, meia pra lá. Salmo meia, meia pra cá. Salmo meia, meia pra lá. Vou rir. Vou rir. Porque eu preciso elevar a frequência. E aí o que eles me mostraram? Oxóssi. 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 Os orixás falam comigo. Veio Oxóssi aqui. Caramba, gente. Olha, deixa eu falar. Não é fácil ser médium. Porque quando os orixás vêm aqui, eles vêm dar bronca. Eles vêm chorar. Eles vêm dar bronca. Eles vêm dar esporro. Só eu sei a energia. Ah, você não acredita em orixá? Vaza, meu amor. Oxóssi veio aqui chorando. Michele. Mais fogo. Michele. Não acabou. Michele. Sim, sim. Tudo um plano. Gente, ninguém vai me calar. Ninguém vai me calar. Eu vou falar o que a espiritualidade está me mostrando. Gente, há meses atrás eu estou falando através dos mentores sobre um crime climático. Sobre o fogo. Meses que eles estão falando. Infelizmente mais fogo no Brasil. O dia que o Oxóssi não aparecer mais para mim, aí eu vou falar. Acabou. Acabou fogo. Não. Ainda continua o fogo. Infelizmente. Ainda levando nossos animais. E sim. É um plano da nova mundial. Quem está envolvido nesse plano, Michele? Não. 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 Fala, Michele. Sem medo. Quem está envolvido no plano? Todos os países que estão em conflito, que querem conflito, todos os países em que querem dominar as terras. Eu já estou falando há meses atrás, que querem as terras. Que querem apossar das terras. E é esse. É esse o intuito. Dessas pessoas que querem o poder. Querem se apossar de terras. Ai, ai, ai. É um plano de vingança. Faz parte da nova mundial. É o planeta pegando fogo. Não é só o Brasil, meus amores. É Brasil, é Portugal, é Espanha, é México, Estados Unidos. Vocês vão ver todos os países. E eles me mostram partidos. Eles me mostram as pessoas que estão envolvidas em cada país. Eu não vou falar de jeito nenhum, porque eu não quero ser presa. Mas eu não preciso falar quem está por trás disso também. Porque quando eu fiz as previsões para o ano de 2024. Quando eu fiz essas previsões, a carta da serpente. Que era a carta de maior alerta no Brasil. Estava colada com um homem. E aí vocês tirem as suas conclusões. Serpente é a carta de maior alerta, maior perigo. E quando eu fiz as previsões para 2024. Por quê? A carta da serpente estava colada com um homem. Vocês tirem suas dúvidas quem é esse homem. Porque eu não vou falar quem é esse homem. O que está acontecendo com o Brasil está ligado a esse homem. Que está ciente que tudo o que está acontecendo, ele já sabia. Porque está por trás também. Eles estão me mostrando, gente. Mas... O karma virá para esse homem. Até 2025. Misericórdia! Meu Deus! Até 2025. Esse homem. Será... Até 2025. Será retirado do planeta. Ele será retirado do planeta. Ninguém escapará, Michelle. Absolutamente ninguém escapará. Preciso falar mais alguma coisa, gente? Vocês tirem as conclusões de vocês. Não falarei nomes. Não falarei quem é. Quem viu minhas previsões do ano de 2023 para 2024 sabe. Sabe de quem eu estou falando. Sabe de quem eu estou falando. Pois o karma chegará. E... Até... Aliás, 2025. Todos aqueles que se acharam os maiores, cairão. Todos aqueles que o abusaram da autoridade, cairão. Todos aqueles... Que tiveram uma segunda chance e não aproveitou, cairão. Caramba! Gente do céu! Tchau, 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 tchau.